ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Terras caídas, moradores da costa do Catalão em Iranduba temem prejuízos com o fenômeno. Muitos barrancos já começam a desabar. E em Presidente Figueiredo, agricultores sofrem com a seca dos lagos e as aulas na região são suspensas. Na comunidade Bom Pastor, dois moradores estão desaparecidos desde a última quinta-feira. Familiares acreditam que eles são mantidos em cárcere privado. Na UFAM, muitos professores faltam nessa segunda no retorno do ano letivo. Manauenses sofrem com fumacê na capital, problema que já dura 19 dias. E incêndios na capital, este ano já chegam a 615. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os moradores da costa do Catalão e Iranduba temem ainda mais prejuízos com o fenômeno das terras caídas. A vazante ganhou força e muitos barrancos começaram a desabar. No Rio Solimões, quilômetros de terra apareceram. O nível do rio baixou e revelou esse cenário quase em frente a Manaus. A partir daqui, a paisagem começa a mudar. A vazante revelou grandes pontas de areia no meio do rio. Mas daqui em diante, os problemas começam a aparecer. Na costa do Catalão, uma comunidade de Iranduba, moradores temem mais prejuízos. Barrancos como esse estão prestes a desabar. Algumas famílias já perderam as casas. Essa líder comunitária nos mostra onde ficava a dela. Era bem que a minha casa. O restante dos tijolos e a coluna de concreto são de uma igreja que caiu há pouco tempo. Bem perto daqui, encontramos seu Edilson trabalhando. O motor que ele prepara é para levar água do rio até a casa dele nessa mangueira. Ele sobe e desce o barranco três a cinco vezes por dia. Procura cavar, fazer qualquer coisa para descer. Quando não dá hoje aqui, amanhã já dá para outro canto. Sei que a gente tem que dar um jeito, porque tem que vender. Os barrancos aqui têm em média de quatro a seis metros. O barranco é muito alto. Aí você imagina, as pessoas que moram nessa região precisam descer e subir isso aqui todos os dias. E alguns agricultores com a produção agrícola na cabeça. E o caminho ele muda a todo momento, porque aos poucos o barro vai cedendo. A gente tem que saber exatamente onde pisa, senão escorrega. Quem não está acostumado, como eu, precisa ainda mais de atenção para chegar até onde os agricultores plantam. Nós conseguimos subir e já nos deparamos com uma plantação de cebolinha. Agora o detalhe, olha só. A plantação está a poucos centímetros do barranco. E os produtores correm risco de perder tudo. A plantação inteira está ameaçada. O que é que o senhor percebeu aqui, senhor Jorge? Essa terra é rachada aqui, ela pode arriar de uma hora para a outra. Vai a plantação todinha. Aqui está rachada mais lá na frente. Isso significa, senhor Jorge, que a gente está correndo risco aqui? Correndo risco. Então vamos sair, né? Vamos sair. Pode arriar a qualquer momento. A seca é o período de colheita nessa região. O calor tem sido grande, por isso a irrigação é ainda mais indispensável. Fica muito seco. Aí morre tudo em uma beirada dele. Queima a beirada dele. Seu Edson fica vigilante. Teme que a qualquer momento a plantação desabe rio abaixo. Seis meses inundado e depois que as terras saem, essa complicação, né? Devido ao verão, as terras que caem e o produtor está aí nessa luta. Os barrancos caem aos poucos. É algo comum nessas regiões assim que o rio seca. O fenômeno é conhecido como terras caídas. Aqui, pelo menos duas casas foram afetadas. Minha casa caiu, caiu várias casas aqui. Tem muita gente desabrigada. Outra preocupação é com a qualidade da água que vem do rio. Ela fica muito suja, né? Muito barrenta. Mas a gente utiliza de recursos como hipoclorito, né? Faz a decantação da água para poder o consumo humano, né? Ser próprio para o consumo humano. 62 famílias moram nessa comunidade. E a cada ano, os moradores veem os terrenos ficarem menores. Depois da cheia, o solo fica encharcado de água. E quando chega vazante, o rio desce muito rápido e a água continua no barranco. E, portanto, a água mais o peso do solo provoca o desabamento, que é o fenômeno das terras caídas. Se a seca deste ano superar a de 2012, o fenômeno das terras caídas deve ficar ainda mais intenso. E em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, agricultores sofrem com a seca dos lagos. Aulas estão suspensas e até o turismo de pesca está comprometido. Esse ser um desmatamento, na verdade, é um afluente do rio Atumã. O local fica na comunidade do Rumo Certo, a 165 quilômetros de Manaus. Aqui, os moradores têm dificuldades no escoamento das produções. Chegar até a sede da comunidade é um desafio. O tempo de viagem nesse período chega a dobrar. Quando está cheio, é uma hora. Agora está depois seco, está mais duas horas. Seu Valdemir mora por aqui há 30 anos. Segundo ele, esta é a segunda vez que o lago seca desta forma. O povoado daqui está tendo dificuldade para execuar a produção que eles têm nas terras, entendeu? Está difícil, para eles está difícil. Há pouco mais de três meses, aqui onde nós estamos era coberto por água. Hoje, os moradores que moram na Cacaia, como é conhecido o lago do Rumo Certo, dependem apenas deste canal, que tem pouco mais de um metro de profundidade. Os alunos também enfrentam dificuldades. 280 estudantes que vivem nas proximidades do lago estão sem aula por causa da vazante. Nós tomamos conhecimento que os alunos estavam faltando muito, conversamos com alguns barqueiros e fomos verificar realmente como estava a situação da Cacaia. E vimos que tinha alguns trechos que estavam impossibilitados de passarem com as crianças. Alunos que ficaram sem aula, esses alunos da Cacaia, vão repor suas aulas em 2016. O Lago do Rumo Certo é local onde todos os anos é realizada uma das etapas do Circuito de Pesca Esportiva do Amazonas e atrai turistas de vários locais. Mas com a seca, o turismo de pesca foi cancelado. Tanto como o escoamento, como os transportes que eu faço aqui na área de transporte, transportar o especial daqui para dentro e trazendo de lá para cá, está muito difícil. Enquanto o período de chuva não chega, muitos moradores se adaptam e trocam a embarcação por uma boa caminhada. A gente segue falando de terras caídas e seca. Vamos ao vivo à orla do São Raimundo, aqui na capital, conversar com a repórter Laila Pereira. Boa noite, Laila. O que a Defesa Civil tem feito em relação a essas situações? Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. A Defesa Civil tem sim um plano de combate e para cada situação, uma ação específica. E quem vai explicar quais são essas ações é o secretário executivo da Defesa Civil do Estado, o coronel Fernando Pires Júnior. Olá, coronel. Boa noite. Primeiro, sobre as terras caídas. Qual é a ação da Defesa Civil nesse caso? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem o jornal em tempo. Na realidade, são duas ações distintas. A primeira ação das terras caídas, a ação da Defesa Civil. Primeiramente, a Defesa Civil do município faz o levantamento, faz o levantamento dos danos causados por essas terras caídas. E, em seguida, a Defesa Civil do Estado, através do governo do Estado, faz o apoio ao município atingido. Quero ressaltar que o fenômeno das terras caídas é um fenômeno normal, que acontece em todo o período de vazante dos rios amazônicos. E que as comunidades afetadas para a Defesa Civil, o que importa é se isso vai se tornar um desastre. Quer dizer, se afeta, se traz danos materiais ou danos humanos. Em caso de danos materiais e danos humanos, a Defesa Civil do município e do Estado entra em ação. Coronel, e com relação a vazante, o que é feito? Em relação a vazante, o que é feito é o monitoramento dos municípios que estão passando por esse processo de vazante, monitoramento das águas e, no caso, o monitoramento dos desastres onde estão os municípios afetados. Ok, obrigada, Coronel, pelas informações. Nós vamos acompanhar agora a previsão do tempo na região metropolitana. Em Manaus, o tempo nesta terça-feira vai ser parcialmente nublado, mínima de 28 e máxima de 38 graus. Em Manacapuru, Rio Preto da Eva e Iranduba, a terça-feira deve ser de tempo parcialmente nublado, com mínima de 25 e máxima de 38 graus. Depois do intervalo, dois moradores da comunidade Bumpastor estão desaparecidos. Já, já. Música Música